Olha, eu não vou mentir pra vocês não, eu acho que é até um desafio do produtor de conteúdo escrever um texto forte, fazer uma thumb bonita pra atrair cada vez mais pessoas pra assistir os vídeos, né? Eu acho que isso não é desleal, acho que isso faz parte do trampo como um todo. Mas assim, esse título, ele não tem nada de clickbait, esse título não tem nada de cavando visualização. É um título que eu acredito fielmente. O Atlético sabe o que precisa fazer pra brigar forte por títulos em 2024. E eu acho que o Atlético sabe. E eu não tô falando sobre mercado da bola, eu não tô falando sobre nenhum esquema tático, eu tô falando sobre uma visão de temporada que na temporada passada a gente não teve. Temporada passada, o Atlético, ele foi o famoso emocionado. Quis começar ganhando de todo mundo, gerando número, número inútil. Ah, mas era o time que tinha mais vitórias no começo de temporada, era o time que marcava mais gols. E eu confesso, iludiu alguns, inclusive eu. Só que agora eu não vou cair nesse conto novamente, não. Eu vou ser exigente ao ponto de entender. O Atlético, ele tem que estar preparado, não pra temporada toda. Quem tudo quer, nada tem. O Atlético tem que estar preparado pro momento certo da temporada. E quando você vê o Juan Carlos Osório indo pra coletiva e falando o seguinte, a gente tem que estar preparado, preparar o time pra lá, julho, agosto, o time tá nas suas melhores condições, a gente se atenta, o Atlético, ele acordou, o Atlético, ele entendeu. Não adianta a gente querer, tá bem, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você vai ter um momento de oscilação. É natural de qualquer temporada. O Manchester City, na temporada passada, que ganhou absolutamente tudo, indico vocês a pesquisar como tava o Manchester City na virada de temporada. Na virada de ano, na real, de dezembro pra janeiro. Era um cenário onde o Guardiola tava indo em coletiva detonar o elenco. Porque, cara, é natural. Você não consegue manter o nível de concentração, o nível de dedicação, o nível técnico dos jogadores durante 10, 11 meses. E eu acho que o Atlético, a partir da experiência do Osório, entendeu isso rápido. Então, assim, o Campeonato Estadual é preparação. O início do Campeonato Brasileiro, das principais competições, é importante. Mas o momento mais decisivo, cara, é entre agosto e novembro. Porque é ali que o time emplaca, tá ligado? É ali que o time se mostra capaz de ser campeão. Então, às vezes você não precisa nem chegar na final no seu auge técnico. Às vezes você nem precisa chegar na final jogando o melhor futebol. E é algo que acontece muito. Se você perguntar pra qualquer palmeirense, nos títulos da Libertadores de 20 e 21, o Palmeiras não chegou no seu melhor momento na final. O melhor momento foi na Semi contra o River em 2020. Foi contra o Galo em 2021. Ali a coisa aconteceu de maneira mais consistente. O que passou confiança, o que passou segurança, o que passou um olhar pros jogadores de a gente tem total condição de ser campeão. Aí na final, cara, que costuma ser jogos um pouquinho mais fechados, jogos mais disputados, aí você precisa ter muito mais a cabeça que você pode ser campeão do que um futebol extremamente encantador. O futebol legal de se ver, um futebol competitivo, ele é importante nesse momento da temporada. Então, por exemplo, ah, o Godoy ainda não estreou. Tudo bem o Godoy não ter estreado. Ah, mas o Atlético ainda tem um monte de jogador pra botar a campo. Tudo bem. Tudo bem. O Atlético ainda tem muito tempo pra lapidar pro momento fundamental da temporada. O Atlético ainda tem muito tempo pra se colocar numa posição de estamos chegando forte. Porque, por exemplo, se agora o Atlético tem que jogar, sei lá, uma pré-libertadores que fosse, eu não sei se o Atlético estaria preparado. Como eu acredito que muitos clubes que vão jogar não estão. O Bragantino tá sofrendo no Campeonato Paulista, o Botafogo sofrendo no Campeonato Carioca, que são os clubes brasileiros que vão estar na pré-libertadores. Ano passado você teve o Fortaleza numa situação muito complicada, sendo eliminado na pré-libertadores. Um Fortaleza com o Castelão lotado contra um fraquíssimo Serro Portenho. Por que isso? Porque não era o momento de auge técnico da temporada deles. O Bragantino chegou a brigar por título brasileiro. O Botafogo fez todo aquele primeiro turno que se viu. O Fortaleza chegou em final de Copa Sul-Americana. E pra você chegar num auge técnico, não é, ah, em algum momento vai aparecer. Eu acho que vai muito a partir também de boas narrativas. Do Atlético entender, puta, é o tridaçula, mano. Aí aquilo começa a fazer sentido, começa a fazer sentido. Você tem uma grande vitória que começa a convencer o torcedor. Mas o mais importante nessa história como um todo é o seguinte. O Atlético, ele tem material humano e tem condições pra brigar por título. Eu acho que você conduzir bem um elenco que tá pronto pra brigar por títulos a partir da qualidade dele é muito mais fácil. Mas um elenco que também não é bem conduzido, ele pode ser bom o suficiente que ele não vai conseguir. Como, por exemplo, o Flamengo da temporada passada. O Flamengo da temporada passada de um elenco de mais de um bilhão não ganhou absolutamente nada. Por quê? Porque ele não tava sendo bem conduzido. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Não sei se o Atlético vai chegar voando em agosto, setembro, outubro. Não tem como garantir. Mas só de você ver. Hoje, o homem forte do futebol do Atlético, que é o Juan Carlos Osório, falando sobre isso, Eu acho que mostra que o Atlético, ele tá consciente. Eu acho que o Atlético, ele tá fazendo o que a gente espera dele. Ter aprendido com os erros. Ter compreendido os erros. E ano passado foi uma temporada de alguns consideráveis erros. Inclusive esse. Porque se você lembra do Atlético em agosto, setembro, outubro. O Atlético até que viveu algum bom momento no campeonato. Mas era um Atlético que não vivia a sua melhor versão. Pelo menos em questão de confiança, de competitividade. A melhor versão do Atlético nesse sentido, apesar de não jogar tão bem, foi no começo. Foi nas primeiras fases de Libertadores. Primeiras fases de Copa do Brasil. Início. É nem início de campeonato brasileiro, mas principalmente na primeira fase da Libertadores, onde a gente conseguiu ser líder do Grupo da Morte. Aí, por exemplo, chegou contra o Bolívar. Não tinha jogadores importantes. Faltou gol. Faltou o gol do Alex Santana. Faltou o gol do Cristian. Porque, além de tecnicamente não chegar no seu melhor momento, fisicamente não chegou no seu melhor momento, porque priorizou um campeonato estadual que não fazia diferença nenhuma. Torcedor do Atlético hoje nem lembra que o Atlético foi campeão estadual de 2023. Ah, mas foi invicto. Sabe? Então, assim, um elenco que tem Bento, Godoy, Gamarra, Thiago, Esquivel, Fernando, Eric, Fernandinho, Zapeli, Christian, Canóbio, Mastriani, Diórico, Edio, Peterson, é um elenco que, cara, se você botar esse elenco no final da temporada e falar que esse elenco foi campeão da Copa do Brasil soa como absurdo, não soa. Se você pegar esse elenco e falar que foi campeão da Copa Sul-Americana soa como absurdo, não soa. O Atlético, ele tem muito mais time que a Lidu, que foi campeão da última Copa Sul-Americana. O Atlético, se duvidar, tem até mais time que o São Paulo, que foi campeão da última Copa do Brasil. O Campeonato do Brasil eu acho mais difícil. Mas, assim, foram times que acabaram sendo bem conduzidos. Por exemplo, o São Paulo, ele abraçou ali a narrativa dos clássicos e foi avançando na Copa do Brasil, avançando na Copa do Brasil, a Lidu. É, acompanha em menos, mas, por exemplo, Fortaleza. A narrativa do primeiro título internacional do futebol do Nordeste era algo muito forte. Sabe? Então, acho que o Atlético, ele precisa conduzir bem toda essa temporada e acho que o Atlético precisa encontrar a narrativa. O Atlético, encontrando a sua narrativa, eu acho que ele se fortalece. Mas isso é só com o tempo. Isso é só com o campo. A gente, às vezes, subvaloriza o campo. Às vezes, um detalhe num jogo tal é o diferencial para o restante da temporada. Como, por exemplo, na Copa Sul-Americana de 2021. Como o Atlético foi adentrando ali na competição? Cara, as coisas foram meio que acontecendo. Por exemplo, o Atlético podia ter sido eliminado pela Lidu com tranquilidade. Acabaria tudo aquilo. Mas a virada contra a Lidu faz a gente olhar a competição e falar A gente pode ser campeão. E no final das contas, a gente foi campeão. Imagina se a gente passa da Lidu de maneira fácil, metendo 4x0 e 2x0. O pessoal ia olhar e ia falar Pô, beleza, o Atlético passou de mais um América de Cali ali. Um time fraco do continente. Mas todo mundo sabia, puta, que a Lidu era potente. E o Atlético, mesmo assim, foi lá e se classificou. O que é um mérito absurdo. Eu, pelo menos, considero, né? Então, assim, é... Ser campeão, cara, é algo muito complexo. Ser campeão é algo muito complexo. Não é fácil você ver times que têm a capacidade de ser campeão. Porque vai muito além da parte técnica. Tecnicamente, acho que existem 15, 20... Não, que desagero. Mas uns 10 times com capacidade de ser campeão, cara. Grêmio, Inter, Bragantino, Palmeiras e São Paulo. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Falando aqui rapidamente. Aí tem Bahia, aí tem Fortaleza. Olha como o futebol brasileiro hoje é forte, ele é consistente. Mas não é todo mundo que tem cabeça. E não é todo mundo que é bem conduzido. Entende? Em algum momento, o Galo pode não ter a narrativa certa. Em algum momento, o Palmeiras pode ter conduzido o auge técnico dele para um momento adverso ali. Um momento que não fazia tanto sentido. Então, assim, você tem que ser impecável na temporada. Você vai errar, você vai, sei lá, mas no final das contas, você vai ter que ser impecável na temporada para se colocar na briga por títulos. E acho que o Atlético, ele está bem consciente. Isso me anima e me faz acreditar que vai ser uma temporada que a gente pode sim voltar a brigar por títulos. Na parte técnica, eu nem falo nada, cara. Eu nem falo nada. Acho que o Atlético tem muita condição. Então, o Atlético, ele entra nas competições em 2024. Melhor que entrou em 2021. Melhor que entrou em 2019. Melhor que entrou em 2018. Nessas últimas edições, que eu falei que o Atlético acabou sendo campeão, o Atlético foi se provando. Mas entrar com força, com elenco convincente, com jogadores cascudos, com grandes talentos, acho que o Atlético, ele entra melhor. A gente tem que lembrar, cara. O Atlético de 2019, ele entra longe, 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 longe de ser um favorito na Copa do Brasil. Nas edições de Copa Sul-Americana, talvez o de 2021, ele entre até um pouco mais favoritinho. Mas em 2018, é a mesma coisa. Então, o Atlético, ele tem historicamente esse desafio, gente. O Atlético, ele não vai ser campeão no estalar de dedos. O Atlético, ele tem historicamente esse desafio de se provar, de se bancar, de se sustentar, de bater no peito e falar, eu vou brigar por isso. Porque vai ter muita gente sempre duvidando do Atlético. E o Atlético também não é o clube mais rico. O Atlético também não é o clube que vai ganhar porque tem mais. O Atlético, historicamente, é o clube que consegue competir com menos. E não que o Atlético, ele tenha pouco. Mas, por exemplo, talvez o Inter tenha mais. Mas é isso. Isso, para o Atlético, não significa muito. O Flamengo já teve mais o Inter, já teve mais o Grêmio, já teve mais o Buca, já teve mais o LDU, já teve mais o Penharol, já teve mais o Bragantino, já teve mais. Quantos times já nos botaram atrás? E a gente foi lá e cagou para isso. Então, assim, eu estou animado com essa temporada. Eu estou animado não só pelo time que foi montado, mas pela maneira que eu estou vendo o Atlético pensar futebol. Eu espero que, no final das contas, dê tudo certo. Um ótimo dia para vocês. Daqui a pouco tem live, deixa o like. Sejam todos, assim, todos um bom dia. Acabei travando aqui no final, mas é basicamente esse o recado que eu quero passar para vocês. Acho que a gente está pensando bem em futebol essa temporada.